Música Minha amiga é Sara Lini, quem você manda direto para o Paredão? Atualização, o site é Votar Enquete Quem você quer eliminar do sexto Paredão do BBB 23? A atualização realizada, 16 horas, sexta-feira, 24 horas de fevereiro A enquete conta com 1.817.785 votos O resultado dos emparedados O primeiro e eliminado até o momento Gustavo, 59,55% O segundo, Fred Nicasio, 38,94% Terceira e tranquila, Domitila Barros, 1,51% Música 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 Música